Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos desmistificar a fórmula de precificação de ativos, que é aquela fórmula que a gente usa para achar o valor de uma empresa e consequentemente o valor de suas ações. Vocês vão ver que a matemática não é tão complicada assim como parece. Bem, muitos de vocês têm pedido nos comentários para falar sobre valoeixo, sobre a matemática por trás disso e principalmente sobre as fórmulas que se utiliza para achar o valor de uma empresa. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que é essa formulação matemática e ela não é tão complicada assim como parece. O preço de um ativo é igual ao somatório do fluxo de caixa de T igual a 1 a N dos fluxos de caixa no tempo dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, a princípio parece ser uma fórmula muito complicada. Principalmente por essa letra grega aqui no somatório. Para aqueles que já estão acostumados com a matemática, não é tão complicado assim, mas para a grande maioria parece complicado. Vamos voltar aqui, nós vamos chegar nessa fórmula, mas nós vamos voltar aqui nela no final. Então vamos lá, um exemplo simples. Você tem R$100 hoje e você quer investir esses R$100. e o banco te oferece lá uma taxa de 10% ao ano. Então você põe R$100 hoje, quanto você vai ter daqui a um ano se você for remunerado por uma taxa de 10% ao ano? R$110. Isso é uma conta muito simples de fazer. Então vamos colocar isso aqui na matemática. Eu quero saber o meu valor futuro. Então o valor futuro é igual a meus R$100 que eu investi hoje. R$100. Intuitivamente a gente faz o quê? A conta, né? Mais os R$100 vezes 10%, que é vezes a taxa, né? Vezes meus 10%. Então o valor futuro é igual a R$100 mais R$100 vezes 10%, 10. O meu valor futuro é igual a R$110. É a mesma conta que a gente chegou. Então vamos colocar isso aqui em fórmula matemática. Qual que é a fórmula que está lá em cima, que a gente fez de cabeça? O valor futuro é igual a R$100 e o meu valor presente, mais o meu valor presente de novo, vezes a taxa. Isso aqui é um R, tá pessoal? Vocês lembram lá da matemática fundamental? Que eu tenho aqui, dividido pelo símbolo do somatório, o valor presente aqui de um lado e o valor presente do outro. Lá a nossa professora de matemática lá no ensino fundamental nos ensinou o quê? Se ela está dos dois lados aqui, eu posso colocar em evidência, não é isso? Então é o valor futuro é igual, o valor presente está aqui, então o valor presente está desse lado, está desse lado. O valor presente dividido pelo valor presente, eu coloquei em evidência, é 1. Mais o valor presente dividido pelo valor presente, vezes a taxa, é a taxa. Então o valor futuro é igual ao valor presente, vezes 1 mais a taxa. O que a gente lembra lá do ensino fundamental, se eu quiser fazer o inverso, é isso que eu faço. Se eu quiser voltar para essa fórmula de cima, valor presente vezes 1, valor presente. Valor presente vezes a taxa, mais valor presente vezes a taxa. Eu volto exatamente para o jeito que eu estava aqui. Então, a fórmula do valor futuro simplesmente virou isso aqui. O valor futuro é igual ao valor presente, vezes 1 mais a taxa. Se eu quiser achar o valor presente, lembra lá da matemática, está multiplicando, passa para cá dividindo. Então se eu quiser a fórmula agora do valor presente, valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais a taxa. Então o valor presente hoje, o valor futuro dos seus 100 reais, é o 100 reais vezes 1 mais a taxa. A taxa ali, está em percentual, eu transformo em fator. Então se eu transformo em fator, é só eu dividir por 100. Dividir por 100, matemática básica, né pessoal? A vírgula não está aqui? Se eu dividir por 100, 100 tem dois zeros, vírgula aqui, vírgula aqui. Então se eu transformar em fator, é 0,1. Então 1 mais a taxa aqui, seria 1 mais a taxa, 1,1. 100 vezes 1,1, 110. Se eu passei dividindo aqui, agora eu quero achar o valor presente de um valor futuro. Se eu fizesse o inverso aqui, se eu tivesse direito a 100 reais daqui a um ano, a uma taxa de 10%, e eu quisesse trazer isso ao valor presente, então seria o valor presente é igual a 100 dividido por 1,1. Que iria dar 90,9, não é isso? Então 100 reais daqui a um ano, a uma taxa de 10% é a mesma coisa que 90 reais e 90 centavos hoje. Então só invertir aqui a fórmula. Como eu estou achando o valor de uma empresa, uma empresa não tem só o caixa daqui a um ano. A empresa, teoricamente, a gente considera como se ela fosse perpétua. Ou pelo menos quando a gente compra ação em uma empresa, a gente imagina que ela seja perpétua, que ela não vai acabar daqui a dois, daqui a três, nem daqui a cinco anos. Esse é um conceito um pouco mais que, de repente, no outro vídeo a gente aborda o valor da perpetuidade. Mas vamos imaginar que eu quero achar o valor de uma ação. Quando eu compro uma ação, eu tenho direito ao fluxo de caixa dessa empresa, não é isso? Virei sócio dela, tenho direito aos lucros que ela vai gerar a partir do momento que eu virei sócio dela. Pra mim, o passado não interessa, interessa de hoje em diante. Então, qual que é o cálculo que eu tenho que fazer? A posse dessa ação me dá direito a esse fluxo de caixa da empresa, porque agora eu sou sócio dela. Se ela dá um milhão de reais de lucro daqui a um ano, eu vou ter direito nessa minha parcela a esse um milhão de reais de lucro daqui a um ano. Só que ela não dá só um milhão daqui a um ano. Daqui a dois anos ela vai dar outro lucro, daqui a dois anos, daqui a três anos. Então, quando eu quiser calcular esse valor futuro, eu simplesmente agora vou elevar isso aqui ao tempo. Eu vou calcular esse valor futuro ao tempo. Então, eu levo aqui esse demuninador ao tempo. Então, essa formulazinha aqui virou qual? Então, vamos reescrevê-la aqui. Valor presente é igual ao valor futuro, dividido por um mais a taxa, elevado ao tempo. A empresa, as empresas ou os projetos que a gente vai calcular quando a gente faz avaliação de investimento, ela não tem só um fluxo de caixa, ela tem vários fluxos de caixa. Então, essa fórmula aqui vai virar aquela fórmula que aparentemente é complexa, que é a mesma. Digamos, o valor presente que eu estou calculando é o preço que eu quero achar daquele ativo, não é isso? Ou o valor da empresa. Então, o preço, agora eu sei que ela tem mais de um fluxo. Então, eu tenho que pôr esse símbolozinho aqui, que aparentemente complica a forma. É o somatório, isso aqui é o símbolo grego de somatório, de T igual a 1, do tempo 1 ao tempo N. Se eu calcular 10 anos, vai ser do tempo 1 ao tempo 10. Se eu quiser calcular só 3 anos, vai ser do tempo 1 ao tempo 3. Então, é o somatório de todos esses fluxos de caixa. Fluxo de caixa no tempo, dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Essa fórmula é exatamente essa fórmula aqui replicada. Porque se eu for abrir essa fórmula aqui, o que eu estou fazendo aqui? Vamos abrir essa fórmula agora. Tirar esse símbolo do somatório daqui. Se você tirar esse símbolo do somatório aqui, vocês notam que isso aqui é a mesma coisa que aquilo ali? Então, se eu tirar o símbolo do somatório, vai ser o preço, é igual, digamos que eu vou projetar 3 anos dessa empresa. Então, seria o fluxo de caixa 1, dividido por 1 mais a taxa elevada a 1. Mais o fluxo de caixa 2, dividido por 1 mais a taxa elevada a 2. Mais o fluxo de caixa 3, dividido por 1 mais a taxa elevada a 3. E assim sucessivamente, quantos fluxos de caixa eu for calcular. Se eu fosse calcular aqui, era só eu achar, projetar qual seria o lucro da empresa no ano 1, qual seria o lucro da empresa lá no ano 2. Tem um conceito que a gente chama de fluxo de caixa, tá gente? Lucro líquido é competência, a gente só tem que transformar em caixa. Só para entender a matemática, eu pego o fluxo de caixa livre da empresa, que ela vai ter no ano 1, fluxo de caixa livre no ano 2, fluxo de caixa livre no ano 3, dividido por 1 mais a taxa. O que é essa taxa aqui em matemática, em valuation? Essa taxa em valuation é o risco desse fluxo aqui. Ou, em finanças, é o custo de capital da empresa, o custo de oportunidade. Porque se ela não oferecer essa taxa aqui para o seu acionista de retorno, para todos os seus sócios, existe um custo de oportunidade de ele querer ser sócio de outra empresa. Então ele necessariamente tem que oferecer uma taxa de retorno aqui, um custo de capital compatível ao risco da empresa. Então essa fórmula aqui é a mesma dessa aqui. Só está mais, como eu brinco com meus alunos, está mais uma fórmula mais metida à besta, não é isso? Uma fórmula mais metida à besta. É a mesma fórmula, tá gente? Que a gente acabou de ver o valor presente. Então, quando você olha aqui, quais as incógnitas que existem aqui nessa... Para você achar esse preço aqui, para você achar esse cara aqui. Você tem uma incógnita aqui que é o fluxo de caixa. Ela tem um risco da empresa gerar esse caixa ou não. É isso. Ela tem um custo de capital aqui, que é o risco dela gerar ou não esse caixa. A gente pode interpretar isso aqui como risco. É isso. E ela tem também o tempo. Faz diferença se ela gerar daqui a um ano ou se ela gerar daqui a dois anos. Então isso aqui é quando ela vai gerar, o tempo. Então vamos reescrever essa fórmula aqui para a gente fazer um outro tipo de análise. Então, o valor presente é igual ao valor futuro, dividido por 1 mais a taxa, elevado ao tempo. Qual é uma outra forma que a gente pode ver essa fórmula de precificação? Então, o valor futuro, eu posso dizer que é o quê? Quanto, né? Isso aqui é quantificável. Quando é que eu vou gerar esse caixa em volume, né? Quanto de caixa eu vou gerar? O tempo. Quando eu vou gerar? Quanto eu vou gerar? E quando eu vou gerar? E o R aqui, que é o custo, é o risco associado a efetivação deste caixa, né? Ok? Então, por que que eu faço essa análise? O valor presente aqui depende de quanto caixa eu vou gerar, de quando eu vou gerar esse caixa, e do risco associado à efetivação desse caixa. Então, são as três incógnitas que estão do outro lado da equação. Então, esse valor presente aqui vai depender desse aqui. Por quê? Se eu gerar um caixa menor, quanto eu vou gerar? Digamos, eu disse que ia gerar um milhão, e passar daqui um ano, eu não gerei esse um milhão, gerei 800 mil, se esse caixa aqui for menor, esse valor presente vai ser menor. Quando eu gerei esse caixa? Se eu falei que ia gerar esse caixa daqui um ano, e eu gerei daqui um ano e meio, então, esse tempo aqui foi maior, consequentemente, quando eu levar esse cara aqui, esse denominador vai ser maior, eu vou diminuir o valor presente também. E a própria taxa aqui, o risco, né? Se esse risco aqui for maior, se esse risco aqui for maior, ele também vai diminuir aqui o meu valor presente. Então, reescrevendo a fórmula aqui, que é a mesma, novamente, volto a dizer que é a mesma, né? Apesar de parecer mais complexa, que é a fórmula que a gente iniciou aqui o nosso vídeo. Preço de um ativo é igual ao somatório de T igual a 1 a N dos fluxos de caixa no tempo, dividido por 1 mais a taxa, elevado ao tempo. É a mesma fórmula. Então, o preço da empresa aqui, vai depender dessas variáveis. Qualquer uma dessas variáveis aqui que se alterar, vai alterar o preço da minha empresa. Então, mais pra frente, quando a gente falar de economia, falar dos impactos dos eventos econômicos, ou do cenário econômico do valor de uma empresa, é porque está afetando aqui o custo da empresa, o custo de capital. Esse custo de capital aqui em finanças, geralmente em empresa grande a gente usa o que a gente chama de WACC, que é o Weighted Average Cust of Capital, que é o custo médio ponderado de capital. O que é isso? É porque aqui tem capital próprio e capital de terceiros. Na estrutura de capital da empresa ele tem capital de acionista, e se a empresa tem dívida, tem empréstimo em banco, então ela tem um custo com capital de terceiros também, que é dívida, pagar juros da dívida. Então, é uma média ponderada, um custo médio ponderado de capitais aqui, capital próprio, capital terceiro. E o capital próprio, o capital próprio... O capital de terceiro, teoricamente, é o quanto a empresa consegue tomar a dívida no mercado, o custo de capital terceiro. O capital próprio a gente acha com o que a gente chama do CAPM. Que é o Capital Asset Price Management. Que é uma metodologia para achar capital próprio. Mas isso talvez fique aí num vídeo futuro. Então, o capital próprio é afetado pelas taxas de juros, pelo ativo livre de risco. A taxa livre de risco, se ela sobe, o custo de capital próprio sobe. Se o custo de capital próprio sobe, sobe também aqui o custo de capital da empresa. Se o custo de capital da empresa sobe, diminui o valor dela, como a gente viu. Se o custo de capital da empresa subir, o valor da empresa vai ser impactado. Aqui, quando a gente fizer essa conta de novo, trazer tudo a valor presente, o preço das ações da empresa, o valor da empresa vai ser impactado. Por quê? Porque ao subir a taxa de juros, eu estou subindo a taxa livre de risco. E quando eu subo a taxa livre de risco, eu subo o custo de capital próprio. Daí eu subo esse risco aqui, que é o custo de capital, o custo de oportunidade. E quando eu subo esse risco aqui, eu derrubo o preço da empresa. Então, quando você vê todos esses eventos econômicos impactando a Bolsa de Valores, o valor das ações da empresa, esse é um dos motivos. É uma das variáveis que pode estar acontecendo, como muitas outras variáveis de mercado e muitas outras variáveis de todas as incógnitas econômicas que a gente, apesar da forma ser simples, a gente tem aqui. Porque eu vou projetar o caixa. Se o cenário econômico, ele piorou, então aquele caixa que eu projetei da empresa talvez não aconteça, porque às vezes ela vai vender menos, vai acontecer um monte de coisa que vai afetar esse quanto aqui. Não é isso? Ou ela achava que ia crescer aquele X por cento, não vai crescer mais em um ano, vai levar um ano e meio para crescer. Então esse caixa não vai ser mais efetivado nesse tempo aqui. Não é isso? E aqui o que a gente acabou de falar aqui, o custo de capital da empresa subiu. Então qualquer uma dessas três variáveis aqui que se alterar, vai alterar o valor da empresa. Era isso que eu tinha para falar hoje. Futuramente, de repente, a gente volta em mais assuntos que envolvem a precificação de ativos, a precificação de empresas e a precificação de ações. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço.